ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga a morte de empresário assassinado na frente da filha de 15 anos. Jacaré de 3 metros e meio é resgatado na Praia da Lua. Polícia pede prisão preventiva do tio que feriu a cabeça do sobrinho com um terçado em Jutaí, interior do estado. Greve dos bancários sem acordo, serviços continuam suspensos nas agências. E ainda a população idosa deve triplicar até 2030, o que aponta o IBGE. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a morte de um empresário na Redenção, zona centro-oeste da capital. Ele foi assassinado na frente da filha de 15 anos. A polícia suspeita que a morte tenha relação com a acusação de estelionato que ele respondia na justiça. Foi nesta rua na Redenção, zona oeste da capital. O empresário estava no carro dele com a filha de 15 anos quando um outro carro se aproximou e um homem disparou seis vezes contra a vítima, que saía da casa de um amigo. Paulo Lima de Souza Schuarkes tinha 42 anos. Segundo a polícia, o empresário respondia a quatro processos por estelionato. Ele era suspeito de vender lotes irregulares em um residencial no Tarumã. Cobrava 20 mil de cada cliente e não entregava o terreno para a vítima. A polícia quer saber se a morte tem relação com o caso de estelionato. Não parece que foi um assalto. O modus operandi indica que houve ali uma execução pela quantidade de tiros. Então a gente também trabalha com a hipótese do assalto, mas em menor escala. É o que eu estou dizendo, nesse início de investigativo, a gente tem que trabalhar com todas aquelas informações, filtrando todas elas, para definir qual a linha que nós vamos abraçar. Mas de acordo com modus operandi, tudo indica que foi uma execução. Além disso, ele já havia sido processado por violência doméstica pela ex-mulher. Em Jutaí, no interior do estado, a polícia pediu a prisão preventiva de Ilzimar do Nascimento. Ele é suspeito de ferir o sobrinho de 10 meses com um golpe de terçado na cabeça. A família se revoltou e o primo da mãe do bebê agrediu também com terçadadas Ilzimar. Ele está internado no hospital do município e é escoltado pela polícia. A criança foi transferida para Manaus e passa bem. Um homem invadiu uma casa no centro da capital. Foi agredido pelos moradores da área e morreu no hospital. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Juscelio. É isso mesmo. O crime foi neste beco que fica no fim da Avenida Tapajós, no centro da capital. De acordo com informações da polícia militar, o homem, identificado até o momento apenas como Márcio, tentou invadir a casa de um dos moradores aqui da área e o homem reagiu junto com outros moradores aqui da comunidade e agrediram o suspeito. Ele ainda chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde ainda passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Segundo a polícia militar, os moradores já conheciam o suspeito aqui da área, porém, ele ainda não foi identificado no Instituto Médico Legal. Aqui no local, os moradores preferiram não comentar sobre o caso, mas segundo informações de alguns populares, o homem teria alegado antes de morrer que ele teria ido até a casa pegar um celular. O caso ainda deve ser acompanhado também pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. E moradores do Parque 10 levaram um susto nesse domingo. O muro de uma obra na Avenida Maneca Marques desabou. Esse morador dá casa ao lado da obra quanto o susto que levou durante a madrugada. A gente estava praticamente já se recolhendo para dormir, por volta de 3h20, 3h30, quando veio aquele estrondo muito grande e eu vi pelas câmeras de trás de vigilância uma fumaça, uma poeira muito grande. Me troquei e corri para fora para ver e já fui constatando que quase todo muro tinha caído e continuava a cair. De acordo com moradores, o desabamento foi causado por obras de terraplanagem para a construção de um ponto comercial. Essa escavadeira fazia o serviço quando atingiu um cano de abastecimento da empresa Manaus Ambiental. Com a força da água, o muro desabou. O responsável pela obra esteve no local e foi informado do embargo da obra até que sejam feitos serviços para garantir a segurança das áreas vizinhas comprometidas. O que levou o muro a cair foi a rede de água da Águas Amazonas. Por parte de você, você fez alguma coisa agora? Agora não, no momento não. Nós vamos agir depois. Os moradores da casa ao lado foram avisados pela Defesa Civil do Estado a saírem do local. Mas uma análise preliminar da Defesa Civil do município foi favorável à permanência deles na casa. A obra, que estava licenciada pelo Implurbe, foi temporariamente embargada até que o responsável comprove que ela é segura para continuar. Em relação à construção, até que ele sane o problema da questão do acidente que ocorreu. Se não, se não sanar, vai ter que ser cancelado. Nesse momento ele está suspenso. Apesar dos riscos, homens da Manaus Ambiental trabalhavam para recuperar o cano atingido pela retroescavadeira. 30 municípios do interior vão receber água potável por meio do programa Água para Todos, do governo do Estado. 12 mil famílias vão ser beneficiadas. O programa vai custar 40 milhões de reais e esse dinheiro vem do Ministério da Integração Nacional. As cidades beneficiadas são aquelas que não têm acesso à água potável. E a partir de hoje, aqui no Jornal em Tempo, você começa a acompanhar a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Confira o que eles devem fazer nessa terça-feira. José Ricardo, do PT, pela manhã, participa do Maratona 13 em diversos pontos da capital. À tarde, apresenta plano de governo no Largo de São Sebastião. Henrique Oliveira, do Solidariedade, pela manhã, faz panfletagem na Bola do Eldorado e na Avenida Recife. À tarde, participa de duas caminhadas na Zona Leste de Manaus. Isa Abraão, do PDT, tem reuniões com lideranças comunitárias no Nossa Senhora de Fátima, à noite, na Zona Norte da capital. Luiz Castro, da Rede, pela manhã, faz bandeiraço em frente ao FAM. À tarde, tem caminhada no mutirão e à noite, participa de reunião com a coordenação da campanha. Marcelo Ramos, do PR, tem gravação do programa eleitoral pela manhã. À tarde, faz caminhada no Nossa Senhora de Fátima e, à noite, tem reunião com moradores do Zumbi. Serafim Correia, do PSB, grava programa eleitoral à tarde e, à noite, tem reunião com a coordenação da campanha. Silas Câmara, do PRB, passa o dia em Brasília, onde cumpre a agenda parlamentar. Os candidatos Arthur Neto, do PSDB, e Marcos Queiroz, do PSOL, não divulgaram agenda até o fechamento desta edição. Hoje, o candidato Serafim Correia participou da série de entrevistas do programa Agora, aqui da TV em Tempo. Serafim já foi vereador prefeito de Manaus em 2004 e, em 2014, foi eleito deputado estadual. Entre as propostas de campanha, Serafim disse que a educação será uma das prioridades do seu governo. E também destacou os projetos de mobilidade urbana e abastecimento de água. Amanhã é a vez do candidato Henrique Oliveira, do Solidariedade. Daqui a pouco, o jacaré é resgatado na Praia da Lua e, ainda, a expectativa de vida de idosos cresce no Amazonas. Já, já! E aí E aí E aí E aí